Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais uma super sexta Faroeste do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. E hoje vamos relembrar como estão os atores de um dos clássicos dos filmes de Faroeste, um dos melhores filmes do Harry Fonda, que foi o filme Minha Vontade é Lei. Se você não assistiu esse filme ainda, é fantástico. Foi estrelado pelo Harry Fonda, pelo Anthony Quinn, que eu também sou muito fã, e o Richard Widmeck, entre tantos outros grandes nomes. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos em 1º de abril de 1954. E vamos relembrar do grande Harry Fonda, onde viveu Clay Baisdell. Fantástico esse filme. Ele faleceu no dia 12 de agosto de 1982, aos 76 anos de idade, em Los Angeles, Califórnia. Ele tinha uma doença crônica no coração, e seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas. Uma lenda dos filmes de Faroeste. Richard Widmeck também fez uma centena de filmes. Ele fez. John Cano faleceu aos 93 anos de idade, no dia 24 de março de 2008. O lendário Anthony Quinn, ele viveu Tom Morgan, parceiro de Clay. Ele faleceu no dia 3 de junho de 2001, aos 86 anos, em Boston, Massachusetts, de Parada Respiratória. Estava internado no Hospital de Boston. 86 anos de idade. Nosso querido Anthony Quinn, dos maiores astros dos filmes de Faroeste. Mais de uma centena de filmes. Dolores Mitchell. Ela fez Jess Marlon. Faleceu aos 68 anos de idade, em 25 de setembro de 2001. Dorothy Maloney. Viveu Lily Dollar. Personagem marcante. Ela faleceu aos 92 anos de idade, de causas naturais, em Dallas, no Texas, em 19 de janeiro de 2018. Lindíssima e talentosa atriz. The Forrest Kelly. Ele também, que ficou marcado na série Jornada das Estrelas, fazendo Dr. McCoy. Ele, no filme, fez Curly Burn. E faleceu aos 79 anos de idade, no dia 11 de junho de 1999, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Lendário Dr. McCoy. Vamos também relembrar do também muito conhecido Frank Goshen. Ele que viveu Billy Gannon. Mas, ele ficou realmente marcado. Foi o primeiro charada da série do Batman. E também participou da série Star Trek, Jornada das Estrelas. Ele faleceu vitimado por um câncer no pulmão, em 17 de maio de 2005, aos 72 anos de idade, em Burbank, Califórnia. Grande ator. Witt Bissell. Ele que fez Patrick's. Ele faleceu em 5 de março de 1996, aos 86 anos de idade, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tom Drake. Ele que viveu Abe McCoy. Ele faleceu aos 64 anos de idade, no dia 11 de agosto de 1982. Grande ator também dos filmes de Faroeste. Vamos falar agora de Wallace Ford. Ele que viveu Jude Holloway. Ele que faleceu 6 anos após esse grande filme. 68 anos de idade, no dia 11 de junho de 1966. Vamos falar de Valgan Taylor. Ele que fez Henry Richardson. Ele faleceu aos 73 anos de idade, em 26 de abril de 1983. Don Redberry. Ele fez Edward Calhoun. Ele faleceu em 17 de julho de 1980, aos 68 anos de idade. Richard Arlen. Ele faleceu... Ele fez Bacon. Ele faleceu no dia 28 de março de 1976, aos 75 anos de idade, em Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos. Regis Tomei. Ele que viveu em esquina. Ele faleceu em sua residência 12 de outubro de 1991, aos 93 anos de idade. Em Los Angeles, Califórnia. Don Baddow. Ele fez Dr. Wagner. Ele faleceu em 19 de janeiro de 1991, aos 87 anos de idade, em Laguna Hills, Califórnia, nos Estados Unidos. Walter Coy. Ele fez o deputado Sheriff. Ele faleceu aos 65 anos de idade, em 11 de dezembro de 1974. Joey Turkel. Ele viveu Sheth Hagen. Ele faleceu aos 94 anos de idade, em 27 de junho de 2022. Agora, no ano passado. Sherry Deville. Ela fez Dançarina, lá no filme. Mas, infelizmente, não tem informações sobre ela. Felíssima atriz. Barlet Hobson. Ele que viveu Bunkislaven. Ele faleceu em 26 de março de 1986, aos 73 anos de idade, em Felbrook, Califórnia. L. K. Jones. Está bem lendário, hein? De filmes do faroeste. Ele fez Fendix. Faleceu aos 94 anos de idade, em 9 de julho de 2022, em Los Angeles, Califórnia. Sendo aí no ano passado. Lendário ator. A belíssima atriz June Blair. Ela que faleceu em 4 de dezembro de 2022. Aos 90 anos de idade. Ela fez também uma dançarina, no filme. A minha vontade é lei. O Come. Ele viveu look friendly. Faleceu aos 84 anos de idade, no dia 26 de agosto de 2016, em Pasadena, Califórnia, Estados Unidos. Wally Campo. Ele que fez. O barbeiro. Ele faleceu em 14 de janeiro de 2023. Já esse ano. Ele é ande ator. Ele tinha 99 anos de idade. Joey Ashley. Viveu Murch. Faleceu, por incrível que pareça, no dia do seu aniversário, de 81 anos de idade, em 7 de abril de 2000. Nasceu no dia 7 de abril de 1919. Joey Ashley. Ian McDowell. Viveu McDowell. Faleceu com apenas 63 anos de idade, em 11 de abril de 1978. Roy Jansson. Ele viveu este. Faleceu no dia 24 de abril de 2007, aos 80 anos de idade. Saul Gross. Bob Nicholson. Ele faleceu aos 58 anos de idade, no dia 10 de setembro de 1966, em Los Angeles, Califórnia. Vamos agora falar de Harry Carter. Ele fez o bartender. Ele faleceu em 1 de abril de 1996, aos 90 anos de idade. James Philbrook. Ele viveu Jack Cage. Faleceu em 24 de outubro de 1984. Nós não encontramos nenhum ator vivo neste grande filme. Vamos falar aqui de Anne Doran. Grande atriz, belíssima atriz realmente. Ela fez. Senhora Richardson. Ela faleceu em 19 de setembro de 2000, aos 89 anos de idade. Bert Steven Toshman. Ele faleceu em 14 de dezembro de 1964, com apenas 59 anos de idade. Cinco anos após o filme. Mickey Simpson. Ele fez. He's Sismon. Faleceu em 71 anos de idade, em 23 de setembro de 1985. Harry Lukewood. Ele fez. Um dos integrantes da gangue. Faleceu aos 86 anos de idade, em 21 de fevereiro. Vamos agora falar de Oksanderas. Não tenho informações sobre ele, apenas que ele faleceu em 1966, aos 55 anos de idade. Ele fez o xerife. Xerife Keller. Robert Osterloh. Osterloh. Ele fez. O professor. Faleceu em 16 de abril de 2001, aos 82 anos de idade. Roy Ensikner. Ele fez. Bust. Faleceu aos 72 anos de idade, em 15 de fevereiro de 2001. Hood Bowman. Ele faleceu no dia 29 de outubro de 1972, aos 81 anos de idade. Kiddy Chissel. Também fez uma participação especial. Ele faleceu em 8 de novembro de 1987. Ele foi um grande boxeador. Faleceu aos 82 anos de idade. Russ McCabe. Ele fez. Também um membro da gangue. Ele faleceu em 28 de junho de 2018, aos 83 anos de idade. Herman Hecke. Ele faleceu em 19 de outubro de 1967, em Hollywood, Los Angeles, Califórnia. Ele também fez uma participação especial. Ele tinha 68 anos de idade. Jack Thornek. Também uma participação especial. Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1974, em Los Angeles, Califórnia. Ele tinha 87 anos de idade. Cap Summers. Ele fez. Lush Mobbing. Faleceu em 18 de setembro de 1970, em Los Angeles, Califórnia. Ele tinha 77 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de Harry Wart. Ele que fez Burbage. O banqueiro. Ele faleceu em 71 anos de idade. Dia 20 de julho de 1989. Então, essa foi a homenagem de hoje. Relembrando os grandes atores que fizeram parte desse clássico dos filmes de Far West. Que foi Minha Vontade é Lei. Maiores sucessos, sem dúvida nenhuma, do Harry Fonda, do Anthony Quinn, do Richard Widmack. Estrelaram esse grande sucesso dos filmes de Far West. Para você que assistiu a última sexta Far West, deixou aquele abraço especial. Obrigado pelo carinho. É muito importante esse contato. Vocês que deixam o seu comentário. Eu gosto muito. Eu mando sempre aquele alô especial. O Edivaldo Oliveira Teotônio, de Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado. Meire Lazier, beijo no coração, minha querida. Sempre com a gente. E se sentiu, compartilhe o vídeo. Tá bom? Vera Lúcia Gonçalves. Obrigado. A Maria Helena Vilas Boas, que não perde um só vídeo da gente. O Luiz Calbo, de Itapuã, Salvador, na Bahia. Obrigado pelo carinho. O Aguinaldo Batista. A Leonete da Silva, querida Nete. Obrigado. Geraldo Roque, Cardoso. O Ednei Davi. O Jorge Tatsuta, também não perde um só vídeo. O Marcos, o Ricardo Rodrigues da Silva. Obrigado. O José Maria de Oliveira. O Geraldo Alves Pereira. Juliano Xavier Carvalho, de Lavras, Minas Gerais. Obrigado. Luiz Antônio Dias, lá de Pinhãozinho. Ali Ferreira, Pouso Alegre, Minas Gerais. O Alísio Rodrigues da Silva. Obrigado. E o J.H. Player. Obrigado. Aí, pelas palavras de incentivo. Então, essa foi mais uma Sexta Faroeste. Hoje, homenageando os atores Minha Vontade é Lei. Um abraço e até a próxima Sexta Faroeste. Praticamente quase todo dia tem vídeo. Então, acompanha o nosso trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudis Alves. O seu canal de homenagens.